O sorriso na minha cara Não diz bem como estou Às vezes ponho a capa E quando o dia acaba Eu esqueço-me quem sou Mente-me na cara E diz que já passou Visto de coragem Só quer tanta bagagem Eu nem sei para onde vou Eu sem ti não vou chegar Sei que é tarde para voltar Mas no fim tu vais lá estar Acorda-me quando acabar Eu sem ti não vou chegar Sei que é tarde para voltar Mas no fim tu vais lá estar Acorda-me quando acabar Eu sem ti não vou chegar Tentar outra vez Ou esqueci-me de vez Já tentei pintar Mas está tudo a apontar Ao meu peito furado São pregos e cravos Eu sem ti não vou chegar Sei que é tarde para voltar Mas no fim tu vais lá estar Acorda-me quando acabar O sorriso na minha cara Não diz bem como estou Eu sem ti não vou chegar Às vezes ponho a capa E quando o dia acaba Eu sem ti não vou chegar Sei que é tarde para voltar Mas no fim tu vais lá estar Acorda-me quando acabar Eu sem ti não vou chegar Eu sem ti não vou chegar Eu sem ti não vou chegar Sei que é tarde para voltar Mas no fim tu vais lá estar Acorda-me quando acabar Eu sem ti não vou chegar Sei que é tarde para voltar Sei que é tarde para voltar Mas no fim tu vais lá estar Recorda-me quando acabar Música